Inclusive tinha uma palavrinha logo em seguida ao dogma Aquele que disser que Maria, Nossa Senhora, não é verdadeiramente Mãe de Deus Anatemacite, quer dizer, põe pra fora Exclua da comunidade Não pode ser cristão Por que será? Por que será que a igreja vem há tantos anos 1753 anos Proclamando essa certeza com a qual nós iniciamos o ano de 2004 O que será que essa certeza precisa traduzir-se em vida concreta para cada um de nós nesse ano? E principalmente nesse ano em que Seguindo o que a igreja aqui no Brasil pede Em comunhão com o Santo Padre e o Papa O grande projeto de evangelização Queremos ver Jesus? A canção nova assume a proclamação Serena, tranquila, mas ao mesmo tempo Profética e corajosa Aconteça o que acontecer Ele está no meio de nós Mas nada disso seria possível Se não fosse Maria Ele não estaria no meio de nós Se não fosse Maria Mas padre Se não fosse Maria Seria outra Sim, seria outra Mas não seria Ele Ele que está No meio de nós Só pode ser Ele Porque é filho dela Ela